A TV ODD compareceu ao Centro Cultural Banco do Nordeste para conferir um grande momento da música. A apresentação do grupo Marimbanda. Luizinho Duarte, Heriberto Porto, Miqués dos Santos e Tiago Almeida se reuniram para um show que antecipa o lançamento do seu novo disco, Caminhar. Boa noite. É com muita alegria que a gente está apresentando esse show aqui no BNB, nessa grande casa da cultura do Ceará, festejando 18 anos de Centro Cultural do BNB. E a gente está comemorando também 16 anos do nosso grupo, do nosso quarteto Marimbanda. E a gente, finalmente, para comemorar, a gente está gravando o terceiro CD, finalmente. Já temos 13 músicas gravadas, o terceiro CD que a gente chamou de Caminhar. Uma história, uma caminhada aqui na música instrumental da Marimbanda. E em breve a gente vai estar anunciando o lançamento desse CD. Falta só mixar e masterizar e prensar e pronto. Já está gravado. É, não é, não? Então, a alegria é muito grande. A gente vai tocar agora a música que deu nome ao nosso show, ao nosso CD, que chama-se Caminhar. Todas as músicas são do mestre Luizinho Duarte, baterista e compositor. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E é por aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto